O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 11 litros de base para sabão e detergente de sife, limão e bicarbonato. Feito a frio com pH regulado. Muito fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. Para nossa receita, eu já deixei aqui no meu balde 10 litros de água em temperatura ambiente, água da torneira. Vou acrescentar 5 colheres de sopa de bicarbonato e 200 gramas de açúcar. O açúcar, gente, ele vai entrar aqui com uma glicerina, tá? Pra proteger as nossas mãos. E o bicarbonato, além de ser bactericida, germicida e fungicida, ótimo pra limpeza e ele vai regular o pH da nossa base. Vamos misturar bem até dissolver tudo por completo. Esse balde, ele é chato porque ele tem uma coisa no fundo, sabe? Eu já misturei bem, agora eu vou reservar essa parte e passar pra outra. Agora, aqui na minha vasilha, eu vou colocar 400 ml de óleo. Eu estou usando um óleo novo. Você pode usar óleo usado, desde que não tenha mistura de gordura animal, pra não ficar com baba, tá? Agora, gente, nós vamos acrescentar 300 ml de álcool. Eu estou usando o etanol. Você pode usar aí o álcool da sua preferência. Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar aí a sua base pro seu sabão, tá? Então, pode usar acima dos 70. Aí, você vai misturar até obter uma mistura bem homogênea. E lembre de usar os seus materiais de proteção, tá? E faça em local arejado. Eu já misturei bem, agora, gente, nós vamos acrescentar. Aqui eu tenho 80 ml de soda, 98, eu diluí em 100 ml de água e deixei descansando por umas 2 horas. Se você for usar soda líquida, você vai usar 160 ml de soda líquida, tá? E nós vamos misturar bem. E eu vou fazer em ponto de vela. Se você quiser fazer em ponto de traço, você vai misturar até formar aquela massa e acrescentar 1 litro de água. Água fervendo. Você percebe que ele já mudou a cor, tá? É bem rápido. Ele começa a criar uma natinha. Ele já começa a me dar o ponto, ó. Quando você levanta e fica esse pontinho na colher, já é o ponto de vela. Mas eu vou misturar mais um pouquinho. Aqui passou até um pouquinho do ponto, eu vou colocar aqui um pouquinho de água... Do próprio balde ali que eu já dissolvi... Só pra soltar esse que tá aqui na colher pra gente não desperdiçar. É muito simples, é muito fácil de fazer, tá, gente? Não tem erro, se vocês prestarem atenção. Agora eu vou dar uma boa misturada e já vou passar lá pro meu balde. E aqui, ó, nós já vamos passar a nossa mistura lá pro nosso balde. Se você quiser continuar misturando e levar em ponto de traço, também pode, tá? Mas eu vou fazer assim que é mais rápido. Agora, vamos colocar aqui no balde. Nós vamos fazer aí uns 11 litros de base que serve para sabão e detergente. E também você pode usar essa base como sabão e como detergente, tá? Deixa eu só arrumar aqui que eu já vou virar a minha mistura aqui. Vou dar uma lavada aqui no meu vasilho pra não desperdiçar nada. E agora, nós vamos misturar bem. Olha só que bonito. Se você quiser deixar a sua base assim sem colocar nada, pode, pode parar por aí. Mas eu vou acrescentar aquele sifre ali que ele contém limão e bicarbonato e é ótimo pra limpeza. Tanto posso usar como pra fazer sabão, como pra detergente. Então, eu vou misturar bem aqui. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui 100ml de água sanitária ou alvejante. Estou colocando água sanitária que é ótimo aí pra ajudar a eliminar qualquer cheiro de óleo que ficar na nossa base, tá? Não vai manchar suas roupas, não atrapalha em nada. Só mesmo pra tirar o cheiro do óleo. Apesar que o óleo é novo, mas eu gosto de colocar. E olha só como que fica linda. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ela está sem o nosso sifre ali, ó. Se você quiser parar por aqui, você pode parar. Tem uma base linda, perfeita. Base, sabão ou detergente. Então, fica a critério. Eu vou acrescentar aquele sifre ali, tá? E esse sifre, gente, ele é de limão e bicarbonato. Ótimo pra limpeza, tá? Tem um poder, assim, muito grande pra limpar. Então, eu vou acrescentar. Ele contém 900ml. Eu vou usar os 900ml aqui nessa base. Porque vai ser uma base que eu vou trazer outras receitas pra vocês. E tem um cheirinho muito agradável de limão. Então, eu vou colocar todos os 900ml. E se você quiser usar outro sifre, né? Tem outras fragrâncias, também pode. Fica a critério. Prontinho. Agora, gente, eu vou misturar bem. O segredo aí pra mim tem uma boa base, né? Um bom sabão é misturar bem. E aqui, gente, não precisa usar mix, não precisa usar batedeira, não. É a mão mesmo, tá? Eu gosto de misturar a mão. É só você misturar bem. Você vai ter uma ótima base. Agora, tem sabão, tem coisa que a gente vai fazer que realmente necessita de usar um mix, uma batedeira, liquidificador, tá? Então, eu vou misturar bem aqui. Aqui, eu já misturei bem. E vou mostrar pra vocês como que ele está, que eu vou deixar descansando. No mínimo, às 12 horas. E depois, eu volto trazendo o resultado e finalizar aí a nossa base, tá? E olha só como que já está linda. Super transparente, tá um cheirinho de limão. E já está linda, né? Então, vamos aguardar e depois eu volto. Aqui, gente, já se passaram 12 horas que eu deixei a minha base descansando. E agora, eu vim mostrar o resultado pra vocês. Está com um cheirinho super agradável do limão. E olha só que base linda. Super transparente. E eu posso usar essa base como sabão, como detergente. Mas, eu vou usar pra fazer receita pra vocês. E ela vai engrossar mais ainda, tá, gente? Porque só tem 12 horas. E olha só que linda. Vou aproveitar e vou medir aqui o pH. Está verde, está entre 7 e 8. Está um pH bom aí pra gente poder usar, tá? E agora, gente, nós vamos fazer o nosso teste. Eu vou colocar aqui só um pouquinho da nossa base aqui, ó. Só um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de água. E vou colocar aqui um pouco de água. Vou pegar aqui minha esponja. E vocês vão ver a quantidade de espuma que está fazendo. E nos próximos vídeos, vou estar trazendo receita com essa base pra vocês. Então, fica ligadinho aí. Faça essa base pra vocês acompanhar aí as receitas, tá? E esta é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar aí aquele joinha pro fortalecimento do canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. Compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E me segue também na minha página no Facebook e no Instagram. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. E se inscreve, ativa o sininho. E se inscreve, ativa o sininho.